Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Gabrielle Borges, a Gabiabe, e no vídeo de hoje eu vim para apresentar o nosso novo modelo de planner, o tema adejo. Eu criei ele porque eu precisava de um planner mais completo, mais complexo e mais motivador de criação em geral. Estou trazendo para vocês um novo estilo de planejamento para que vocês consigam aproveitar ao máximo também o seu potencial de planejar. Então, vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação geral da estrutura do planner, vou falar como é que você pode usar mais ou menos o... Também vou mostrar para vocês como eu fiz para aproveitar o meu mês de junho e criar alguns stickers, já que eu falei no vídeo do outro planner que eu ia fazer o setup do mês de abril, só que aconteceram outras coisas que eu não consegui trazer, que vocês já sabem. Então, aproveitem! Então, já começo mostrando para vocês a capa. O tema é adejo, que significa aquele movimento suave das asas de um anjo, ou de uma borboleta, ou de qualquer coisa que bata no nível mais sutil. E aí eu já começo com algumas mensagens que eu deixei para vocês, eu não vou ler, eu quero que vocês leiam e sintam alguma coisa. Depois a gente tem a parte que eu seleciono os conteúdos. Eu intitulei pela guia, que são os conteúdos reunidos em uma página só. Todo esse design é pensado no tema celestial. Então aí eu coloco as partes fundamentais, que são o calendário e a lista, que é o que um planner deve conter. Depois disso nós temos as partes essenciais, que são páginas de stickers e projetos, que são, assim, essenciais da essência mesmo, o que você propõe de essência nesse planner. Também tem as partes funcionais, que são as partes que você pode controlar e visualizar, que são controle de hábitos, finanças, investimento e entretenimento. Você pode controlar cada uma delas. E também nós temos a parte opcionais, que são análise de livros, que você pode fazer se você quiser, let journal, livro de receitas e álbum de fotos. Tudo isso eu preparei pra vocês. E esse planner, o diferencial dele é que ele contém um design, tipo assim, eu desenvolvi quei dias fazendo esse planner, mas deu muito certo, ficou do jeito que eu queria. Só não essa capa, que eu ainda não gostei. Talvez eu disponibilize depois uma nova capa, quando eu consegui extrair essa essência mesmo que eu queria passar no... Eu consegui passar na estrutura, mas eu não consegui passar muito bem na capa, mas tudo bem. Depois eu vou disponibilizar uma segunda capa e vocês podem trocar. E o diferencial dele é o design mesmo. E todas as funções novas que eu coloquei pra que a gente consiga aprofundar melhor nas coisas e conseguir dar o melhor no dia a dia, na semana e tudo mais. Beleza, então ele tem essa lateral com todos os meses, que eu achei maravilhosa essa ideia, ficou muito lindo. E em cima, na parte superior, nós temos os atalhos. São essas partes que eu falei da estrela guia, mas que cada uma delas tá posicionadas com ícones pra gente conseguir se localizar. E elas vão estar em todas as páginas, se eu não me engano. E eu mostro que tem um calendário, que você pode analisar como se fosse um calendário mesmo. E aqui também tem linkado os meses pra que você consiga se localizar. Eu deixei dois tipos de lembretes, você pode usar como lembretes. Depois disso nós temos a página de lista e de stickers. E aí você vai poder entender melhor como você vai usar. E se você quiser expandir, você pode clicar essas páginas pra usar da forma como você quiser. Depois nós temos as páginas de controle de hábitos. E aí eu tenho alguns blocos de organização. Tem reflexão mensal, tem parte pra você escrever, parte pra você desenhar, pra você colocar a foto que você quiser. Beleza. Aí depois a gente tem a parte dos livros. Você pode fazer uma análise, coletar informação pra fazer sua análise e desenvolver aí o seu tema. Depois a gente tem o bullet journal. Depois a gente tem o controle de finanças. Aí eu deixei bem detalhado pra que você consiga visualizar o seu dinheiro mesmo. A sua fonte e o seu... Organizar melhor o seu jeito de investir. Depois a gente tem o álbum de fotos. E a parte da... Da lista com stickers. Então, aí a gente tem o projetos, que é a parte mais linda que eu achei. Eu uso essa página aqui no meu planner pra fazer... Eu uso essa página projetos pra desenvolver projetos maiores, mais longos, mais complexos. Quando eu for direcionar pra vocês, vai vir numa versão bem mais simplificada. Então, aqui eu posso coletar informações... Primeiro, eu posso titular e colocar alguma informação sobre isso. Posso colocar um limite, tipo assim, de data do início e lançamento desse projeto. E a gente acaba essa parte aqui com o controle de entretenimento. Aí serve pra você que gosta de assistir séries, vídeos e tal. E aí você tem que controlar durante o mês em qual capítulo você parou, sei lá. Você que vai definir. E... E na lateral, conforme eu disse, a gente tem a página mensal que eu vou decorar com vocês. E a aula dela que ela tem links em todas as datas, no começo do mês até o fim. E aí ela vai ser separada também por semana. Então, é semana 1, 2, 3, por aí vai. Beleza. Aí acima, aqui na parte superficial, nós temos dois campos que você pode discriminar pro que você quiser. Eu gosto de pensar como metas e algumas tarefas que eu queira fazer futuramente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.